No vídeo de hoje, vamos conhecer a coleção da George Bishop para o Inverno 2022. Gente, eu sei que vocês amam o George, viu? Bora lá conferir comigo! Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações para você não perder nada aqui do canal, tá? Bora hoje de coleção de George Bishop aqui neste canal. Gente, uma coleção maravilhosa! George Bishop é tudo, né? É uma marca aí que traz tendência, muita coisa linda, sempre nos surpreende, né? Então vamos conferir a coleção que George Bishop trouxe para o nosso Inverno 2022 que tanto amamos. Bora lá? E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal